Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saudações em Cristo a todos vocês que acompanham aqui a página da nossa comunidade católica Gerando Vidas pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para divulgar novas vagas de trabalho. Para você que está precisando reingressar no mercado de trabalho, hoje nós temos algumas vagas. Então, eu queria muito pedir a atenção de vocês para alguns avisos importantes divulgar. O primeiro deles é a oração. Então, já vai ser publicada ao longo do dia a reflexão do evangelho de hoje. Então, convido você também a rezar conosco, a pensar um pouco. É um momento que nós paramos e pensamos sobre a nossa vida, vemos as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus e nos colocamos em oração. Da mesma forma, a nossa comunidade Gerando Vidas quer rezar com você e por você. Então, já vou pedir para você, deixe aqui embaixo o seu like e deixe também o seu pedido de oração para cada intenção que você tenha. Então, se você tem um filho, se você tem um amigo, se você tem seu marido, sua esposa, quer rezar por eles? Não tem problema, deixe aqui embaixo nos comentários. Isso vai nos ajudar a rezar junto com você e por você pela sua intenção. Tá bom? Agora, falando sobre as vagas, vamos verificar o seguinte. Todas as pessoas que são encaminhadas para as vagas são as pessoas que estão encaixadas no perfil. O que é o perfil? O perfil é simplesmente as vagas, no caso, o conjunto de pré-requisitos que a vaga pede, que a empresa contratante envia para o Gerando Vidas e pede que a gente tenha já aquele mínimo de pré-requisitos para formar uma pré-seleção e já enviar para a empresa. Se o trabalho, por exemplo, pede ensino médio completo e você só tem o fundamental, neste caso não vai dar. Mas se a empresa pede ensino fundamental completo e você tem o médio, ora, você já passou pelo ensino fundamental. Então, você também pode se candidatar às vagas destinadas ao ensino fundamental. Então, esse é o segundo ponto que nós temos a explicar. Em terceiro lugar, o Gerando Vidas é uma ponte entre você e a empresa contratante. Uma vez que nossos voluntários de RH analisam, veem que você está no perfil e aí podem enviar você para aquela vaga, a comunidade vai te avisar do dia da entrevista. Então, você fica muito feliz porque está naquela entrevista, aquela entrevista nova, muito feliz mesmo porque você teve essa oportunidade, só que você lembrou que não tem o dinheiro da passagem. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está te dando, uma oportunidade de uma nova chance de você mostrar a sua capacidade e a sua possibilidade de trabalho. E, em segundo lugar, você vai enviar um mensage para a gente. Como? Você vai entrar lá na página do Facebook, na Comunidade Gerando Vidas. A foto do perfil da comunidade é uma Nossa Senhora Aparecida, em formato de linhas, nossa mãezinha do céu querida e amada. Então, você vai entrar lá e vai curtir a comunidade e vai mandar uma mensagem para o mensage da Comunidade Católica Gerando Vidas. O voluntário que estiver lá, os voluntários que estiverem no acesso, eles vão verificar cada caso e vão ajudá-lo dentro da medida do possível da nossa comunidade também, tá bom? Então, por isso também, eu apelo a você que pode, que tem um pouquinho mais de condições, né? Acabando de ser de trabalho, tem aquela rescisãozinha, né? Então, se você puder, seja um colaborador da nossa Comunidade Católica Gerando Vidas. Nós precisamos, muitas vezes, ajudar pessoas que têm essa entrevista presencial e não têm a possibilidade de chegar até o local da entrevista. Então, nós ajudamos com a passagem, fora os outros setores dentro da nossa comunidade. Não é só a Pastoral do Trabalhador. Temos também a Pastoral dos Alimentos, né? A Pastoral Social e outras ainda que se desenrolam dentro do Gerando Vidas, nós temos vários setores dentro da comunidade. Então, ajude-nos. A forma mais fácil é pelo Pix, cuja chave é gerandovidasrio, arroba gmail.com. Esse e-mail é só para receber o Pix daqueles que podem contribuir. Então, se só pode contribuir com o Real, contribua. Se pode contribuir com mais, glória a Deus. Mas o importante é ajudar a comunidade Gerando Vidas a gerar a vida, a manter vidas, a manter o trabalho de outras pessoas também, tá bom? Então, vamos às vagas. Eu gostaria de pedir antes que você deixasse seu like aqui no vídeo, deixar também, compartilhar com amigos. Dom partilhado é dom multiplicado. Então, vamos compartilhar também. Às vezes, aquele seu amigo, aquele seu vizinho está precisando de uma vaga também para a manutenção da sua família. Então, papel e caneta na mão e vamos às vagas. Hoje, temos a vaga de auxiliar de serviços gerais para uma escola no Flamengo. São duas vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função, tá? Temos vagas também para auxiliar de cozinha. na mesma escola no Flamengo. Também são duas vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo, também não precisa ter experiência anterior na função, tá bom? Atendente para uma farmácia em Nova Iguaçu. Duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. operador de caixa para um restaurante em Vila Isabel. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo e precisa ter experiência na função de operador de caixa, tá bom? ajudante de caminhão. Ajudante de caminhão, que é aquele trabalho pesado, né? De carregar e descarregar caminhão todo dia. Então, para uma empresa de varejo na Penha. São três vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função. Operador de caixa para uma empresa de varejo em Madureira. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo e precisa ter experiência anterior na função, tá? Repositor para um mercado em Nova Iguaçu. Uma vaga. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. E atendente de balcão para um mercado em Nova Iguaçu. Uma vaga também. Ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Bem, essas são as vagas desse vídeo. Então, como é que eu vou proceder se alguma dessas vagas me interessou? Aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem um link para poder fazer a sua inscrição. Vai abrir o formulário e você vai preencher a inscrição, tá? A primeira pergunta do formulário que é muito importante. Qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é o 9048 9048 9048, tá bom? Então, preencha com muita atenção, com muito cuidado e com verdade, tá? Para você também não passar vergonha lá na hora da entrevista, se pedirem algum comprovante. Envie para a gente o formulário. Os voluntários do RH vão verificar se você está dentro do perfil. Se você estiver dentro do perfil, dentro do número de vagas, você vai ser encaminhado, então, para essa oportunidade. Essas são as oportunidades, então, desse vídeo. Até a próxima. Deus abençoe. Não se esqueça da nossa reflexão do dia. Deus abençoe. Até a próxima.